Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou aqui no consultório com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, a primeira de 2022, graças a Deus, voltando aos nossos trabalhos, à nossa rotina, e sempre, claro, respondendo as perguntas de vocês. E as perguntas que eu tenho hoje são bem fresquinhas, né? Então tem bastante coisinhas aqui para o doutor Augusto responder. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Já começando o ano com tudo, um feliz 2022 para todo mundo de casa aí, tomara que com muita saúde. As notícias do começo do ano já começam a assustar a gente, diz que o Covid está voltando, mas se Deus quiser, nós vamos passar por isso aí bem mais tranquilo do que das outras vezes. Fizeram muita festa, aglomeração e deu no que deu. Na verdade, a vida vai ter que acabar voltando um dia, né? Claro. Eu acho que cada um faz a sua parte, mas eu não sei o quanto vai funcionar, segurar todo mundo por quanto tempo, porque já fazem dois anos, né? Eu acho que tomara que as vacinas segurem, diminuam a gravidade, que isso vire um resfriado, que a gente espera que eles... Eu acho que sumir nunca mais vai sumir, mas tomara que vire pelo menos um resfriadão, aquele resfriadão que todo mundo passa. Tomara que seja isso, essa doença daqui para frente não, mas aquele pandemônio que ela foi nos últimos anos. É verdade, que Deus te ouça. Então, vamos torcer para esse 2022, apesar desse susto inicial ser só um susto inicial. É verdade, gente. Nossa, até quando eu retornei das férias, aí eu fiquei preocupada, porque a gente já observou tudo isso, né? Então, é triste, é triste isso. Mas vamos lá. Doutor Augusto, o senhor falou que devemos usar óculos para evitar catarata, mas não consigo usar o óculos escuro. O que o senhor me recomenda para o óculos? Se não for o óculos escuro, é só evitar a exposição direta ao sol. Um chapéu? Então, chapéu grande? Chapéu, proteção, ficar na sombra, evitar a exposição direta ao sol. O óculos ia ajudar a diminuir, a filtrar um pouco desses raios, né? Mas se você não tiver essa exposição direta, então você está se protegendo também. Você sabe que uma pessoa também fez uma pergunta assim, também diz, eu gosto muito de ir na piscina. E o sol está difícil, né? Muito difícil. Está terrível. Agora, ela até me fez uma pergunta que eu falei assim, bom, eu vou levar para o doutor Augusto. Talvez seja uma pergunta simples, mas eu vou levar para você que talvez muitas pessoas querem saber. Ficar na água, o sol batendo na água, isso prejudica a visão? Olha, eles têm medo do que eles chamam de ar. Algumas pessoas falam assim que o reflexo do sol em superfícies planas ou em superfícies como a água, aquilo ali causa um ar na visão, né? Isso de ar não existe. Então, aquele reflexo não vai causar um dano extra. O problema é que os raios ultravioleta, eles também refletem na água. Então, os raios solares e ultravioleta, eles vêm de maneira aumentada em superfícies reflexivas. Tanto é que as pessoas que estão na neve, às vezes, têm queimaduras solares mais importantes do que as pessoas que estão numa cidade. Por quê? Porque o sol refletido na neve também causa, aumenta a incidência desses raios ultravioletas. Então, gente, essa reflexão é importante. O que é o fazer? Proteger os olhos, evitar a exposição prolongada, evitar os horários de pico, evitar os dias de incidência maior de ultravioleta. Essas são as tentativas. Os óculos de natação, aqueles óculos, eles são feitos de um material chamado CR. E esse CR já tem uma proteção de ultravioleta própria do plástico. Então, quem usa óculos de natação também já está se protegendo. Qualquer óculos, na maioria deles, são feitos com esses materiais que são policarbonato. Policarbonato já apresenta uma proteção de 80% a 89% dos raios ultravioleta. Porque ele, pelo material, já filtra. Verdade. Porque as pessoas, elas entram na piscina, às vezes a família, todos os amigos, daí é brincando na água, né? Então, acho que é por isso mais a preocupação dessa pessoa, né? Mas se proteja como você protege a tua pele. Usem chapéu. É, usem proteção da exposição, né? Você tem que proteger a tua pele por causa do câncer de pele também. Então, evitar os horários de pico, evitar os horários de pico. Mas não vão deixar de aproveitar a vida por causa do medo, de uma catarata, que depois... A catarata é o menor dos problemas do envelhecimento. Os problemas maiores seriam os câncer de pele, outras coisas assim, que são muito mais graves do que uma catarata, que é uma cirurgia relativamente tranquila e, hoje em dia, corriqueira. É, e existem os bloqueadores muito bons, de marcas boas também. Cuide bastante, né? Vamos lá. Praia e areia. Será que usando colírio eu consigo tirar areia dos olhos? Porque o senhor falou no último programa a respeito da areia, quando a areia entra no olho, né? O senhor tem uma outra solução a não ser o colírio? Lavar. Pode me indicar? Pode lavar, abrir a água embaixo da torneira. Mas não a água da praia, do mar. Não, a água do mar, mas a água da torneira, lavar com água corrente. Água corrente. Não tem problema, água corrente tratada, tá? Você pode jogar ou pega uma garrafinha de água, joga nos olhos, não tem problema nenhum. Porque quando... Ah, se quiser soro fisiológico também, pode ser o soro fisiológico. Eu acho que soro fisiológico sempre é bom a gente ter em mão, né, na bolsinha, na praia, né? O mais importante é lavar. É lavar. Lavou, tirou com água, com soro. Agora se a pessoa pega uma garrafinha de água com gás. Não tem problema. Água com gás. Só vai fazer bolinha. Já me passou isso pela cabeça. A acidez da água não é um problema, porque a água, o pH dela é quase neutro. Nas águas com gás, ela tem um pouquinho mais puxado para o básico, mas ainda é 7.6, 7.4. Então a mudança é bem pequena, pode usar até água com gás, não tem problema. Só não vai jogar Coca-Cola. Não vai querer jogar uísque também. Uísque, Coca-Cola, vodka. Tinha uma época que eles faziam um negócio de vodka no olho, na internet. Não façam isso. Água, gente. Água. Água e daí também a outra solução que você falou, né? O soro fisiológico. O soro fisiológico. Ou as lágrimas artificiais também podem ser usadas. O soro fisiológico velho também. Só o problema da lágrima artificial é que a lágrima é cara, né? Se você for querer lavar o seu olho com uma lágrima artificial, daí você vai gastar bastante dinheiro. Então é melhor lavar com soro fisiológico, é bem mais barato. Vai para o natural. É mais em conta. E também é bom. Então vamos lá. Eu gosto... Você respondeu isso na primeira já. Eu gosto muito de nadar, mas é bom proteger os olhos. Qual o óculos que você me indica? Os óculos de natação. É o óculos de natação. O óculos de natação não precisa ser escuro, tá gente? O material dele já tem proteção de raio ultravioleta. Na grande maioria, só pelo material. Esse material plástico, ele tem proteção de raio ultravioleta. Ele filtra o ultravioleta. Bem efetivo ainda. É aquele óculos bem fechadinho, as laterais. Qual que é o óculos fechadinho daquele de natação? Que não entra água no olho? Isso. Comprar um desses. O óculos de natação, mesmo transparente, vai proteger você. Eu sempre falo que eu tenho uma vontade de ficar de olho aberto na piscina. É gostoso. Coloca o óculos de natação. Nossa, é bem gostoso. Colocar o óculos. E daí não dá irritação também do olho, por causa do cloro. É porque o cloro irrita o olho, né? Ele pode deixar o olho vermelho, não pode? Não só. Todas as substâncias que vão ali dentro da água podem aumentar essa irritação. É porque não é só cloro, né? Pois é. Fiz cirurgia de catarata 20 dias. Posso ir pra praia? Pode. Só não pode entrar na água. Mas ir pra praia, não tem problema nenhum. Agora, se você for pegar mar, eu sugiro 30 dias. A gente sabe que a incisão tá fechada depois de 24 horas, tá? Mas ela pode abrir se você tiver um trauma ou apertar o olho. E essa abertura não vai fazer o teu olho vazar. Mas vai propiciar que as bactérias que estejam em volta entrem no teu olho. Então, eu não arriscaria antes de 30 dias a água do mar. Então, aí vamos prestar atenção. Dependendo da praia, tá contaminada. Não. É bom cuidar, gente. É bom cuidar. Voltei da praia com o olho bem vermelho e dói. O que pode ser? Nossa, na maioria das vezes conjuntivite. Essa pergunta chegou hoje. Olha, muita conjuntivite, muita doença bacteriana, muita doença viral nas praias. Então, se voltou com conjuntivite, se tiver sintoma gripal, procura o teste do COVID, tá, gente? Estamos tendo uma enxurrada de casos e ela vem acompanhada de conjuntivite em uma boa parte dos casos. Então, conjuntivite, sintoma de via aérea superior, faça o teste de COVID. Conjuntivite, procure o oftalmologista, tá? Vai precisar dar uma olhadinha, ver se está tudo bem. Mas, primeira coisa, faça o teste de COVID para não ir espalhando aí. Se você for procurar o oftalmologista, avise que tem um teste positivo, que precisa do oftalmologista porque não está bem. Você vai passar na frente dos outros, não vai ficar esperando na sala de espera. Então, a gente vai ter todo esse cuidado com vocês. É claro que a conjuntivite, na maioria das vezes, nos casos de COVID, é muito branda, tá? Então, a maioria dos pacientes não procura o oftalmologista. Eles preferem tratar a parte respiratória. E ela melhora junto com o COVID. Mas, pensa nisso. É isso aí, gente. E é o momento que nós estamos vivendo agora com muito calor. Em muitos casos. Em muitos casos. Em muitos casos de síndromes gripais. Então, está associado aí o HN3, está associado o HN1, está associado o COVID. Está associado os rotavírus. Está vindo tudo junto. É, vamos prestar bem atenção nisso, viu, gente? A tua saúde que está em jogo. Seratite. O que que é? Seratite é quando o olho está ralado. Ele pode ficar ralado por vários motivos. A seratite pode ser química, pode ser por uma doença viral, pode ser por olho seco, pode ser por exposição. Pode ser até por exposição à ultravioleta. Às vezes, a exposição ao sol pode fazer uma seratite. Então, a seratite pode ter várias causas. Mas isso só quer dizer que a primeira pele da córnea, né? A córnea tem cinco camadas. A primeira dela, a epitelial, está irregular, está raspada. Porque é a mesma coisa que a gente tem a sensação de ter uma pedrinha, alguma coisinha no olho, assim, que fica raspando, raspando? A gente sente uma sensação de areia grande quando você tem seratite. Parece que tem areia no olho. Não, e dá a impressão, às vezes, que é tipo uma espinha, né? Que tem no olho que você... Daí você... Parece que tem um corpo estranho. É. Eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Daí eu fico aqui na pálpebra, assim, ó, passando, sabe? Pra ver se tira o corpo estranho. Pra ver se eu tiro... E continua. E não sai. E não sai. Tá na córnea. Olha só, gente. Aí, ó. Com certeza já aconteceu com você, né? Você que está aí nos assistindo. Bom, doutor, quais os cuidados que eu devo ter com os olhos no verão? Eu acho que você já falou tanto hoje. Acho que a gente cobriu tudo. Ele já falou tanto hoje. E é as dúvidas das pessoas que chegaram esta semana que eu acho muito interessante. Eu falei assim, nós vamos começar com as perguntas novas. Pode ir mandando, tá? Então, essas perguntas... Tem pergunta que chegou hoje, hoje cedo, quando abriu o celular, já tinha. E as pessoas... Você pode levar essa pergunta pro doutor Augusto? Quando você for entrevistar ele? Claro que sim. É hoje. Olha, mandem sempre o que vocês quiserem. A matéria que a gente faz com o doutor Augusto é nas terças-feiras, às 13h30. Então, vocês podem mandar. Tenho tempo. E a matéria vai na quinta-feira, às 20h30min. Vocês têm esse tempo pra enviar as perguntas. E o bacana de tudo isso é que as pessoas estão enviando bastante pelo meu WhatsApp de trabalho. Que joia, que joia. Legal isso. Continue mandando. O número do meu celular está aí no rodapé do vídeo. Sem problema. Fica 24 horas ligado. Pode mandar. Se quiser conversar também, fiquem à vontade. Eu quero mandar um abraço pro seu Newton Lopes Fernandes e a sua esposa Marinette. que estamos aqui na clínica esperando pelo atendimento do doutor Augusto. Eles são de Cruzeiro do Oeste. Ele fez cirurgia de catarata com o doutor Augusto e ele está aqui pra uma reconsulta. Então, eu não vou mandar um abraço pra vocês que eu vou ver vocês daqui a pouco. É verdade. Ele estava aguardando. Doutor, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Um feliz ano novo pra você e que as coisas aconteçam da melhor forma possível e que essa pandemia nos deixe em paz. Tomara. Que Deus abençoe essas palavras aí. Amém. Tudo de bom pra ti. Tudo de bom pra você e pra vocês de casa. Gente, eu fico por aqui então com o doutor Augusto Lagnani Neto. Ele é oftalmologista, cirurgião e professor universitário. Ele atende na Clínica da Visão. Beijos, abraços, que Deus abençoe a todos. Beijos e abraços pra família, né? Pra nossa nutróloga. Acho que nós já temos uma nutróloga. Ela vai... Em fevereiro tá formada, nutricionista e vai dar entrevista pra você. Logo. Amém, amém. A esposa toda Augusto. Então, logo, logo aí uma nutróloga. É isso que nós precisamos, né? De pessoas que venham... Pessoas de geração saúde que venham trazer sempre boas novidades pra gente a respeito da alimentação. Obrigada. Obrigado, Tamir. Eu fico por aqui. Eu vou para o comercial e volto já.